O item 7, já informando que o próximo item é o item de número 21. Então, o item 7 é o processo 48.529.31.2014.41. Pedido de reconsideração interposto pela Amazonas, distribuidora de energia S.A. em face da resolução homologatória 1815 de 2014, que homologou o reajuste da referência de 2014 da recorrente. O diretor relatou, o doutor Tiago Corrêa. A resolução homologatória nº 1815 ratificou o reajuste médio das tarifas de energia elétrica da Amazonas e Energia a vigorar a partir de 1º de novembro de 2014. Em 7 de novembro de 2014, a Amazonas e Energia protocolou nesta agência pedido de reconsideração com o objetivo de revisar a referência da resolução homologatória. Em 17 de novembro, fui sorteado o relator para o processo em tela. Em 24 de novembro de 2014, minha assessoria solicitou a extinta superintendência de Regulação Econômica, atual superintendência de gestão tarifária, análise dos argumentos aposentados pela AMA e o seu pedido de reconsideração. Por sua vez, a SGT requeriu a consignada informações complementares sobre a geração própria enviada por ela, na ocasião da apuração do CVA e a energia do processo tarifário de 2014. Em 21 de setembro de 2015, a Amazonas e Energia respondeu às solicitações da SGT. Por meio da nota técnica nº 259, a SGT apresentou a análise ou reposicionamento à superintendência sobre o pedido de reconsideração interposto pela concessionária. É o relatório. Trata-se, portanto, da análise de um pedido de reconsideração interposto pela concessionária Amazônia Distribuidora de Energia, contra a resolução homologatória nº 1815, que homologou o reajuste tarifário no áudio de 2014. De forma sucinta, a Amazonas e Energia solicitem seu pedido de reconsideração o recálculo da conta de compensação de variação de valores do item da parcela A de energia comprada este ano, já considerando os contratos de compra e venda de energia elétrica, que são CCVS, homologados por meio da resolução autorizativa nº 4.836, de 16 de setembro de 2014, com vigência retroativa, a partir de 1º de novembro de 2013. Em relação aos custos de transmissões, reivindicou a revisão da posição da ANEL, considerada na nota técnica nº 306, do não reconhecimento das tarifas à totalidade das despesas relativas aos pontos de conexão associados às instalações de transmissões, conforme contrato uso do Sistema de Transmissão nº 69. Então, em relação à CVA, a SGT inicia a análise, destacando que o trecho de pedido de reconsideração da interessada, onde se alega que após a discussão com os técnicos da SRF, ficou constatado que os valores relativos aos contratos de compra e venda não foram contemplados na CVA de energia do atual processo do reajuste tarifário da Eletrobras Amazonas Energia. Esclarece a SGT que os referidos contratos citados pela AMA são as minutas homologadas pela Resolução Autorizativa nº 4.836 e essa resolução homologou as minutas dos contratos da Amazonas GT com a Amazonas Distribuidora, relativa às usinas de Balbina e Azutés de Aparecida e Mauá, que é o Bloco 3, com vigência retroativa a partir de novembro de 2013. Prossegue a SGT observando que, à época do reajuste tarifário, os contratos opacitados não haviam sido apresentados pela Amazonas Energia e Anel. Por esse motivo, a SRE, atual SGT, considerou o montante proveniente daquelas usinas como geração própria, tanto no cálculo econômico quanto no financeiro da CVA Energia. Para constatar se as usinas de Balbina Aparecida e Mauá 3 estavam de fato contempladas na CVA, Energia do Reajuste Tarifário 2014, a SGT solicitou a interessados montantes da energia desagregados por usina. E a seguir apresenta a tabela 1 e 2, respectivamente, os dados enviados pela AME e os montantes utilizados na CVA Energia. Então, é uma tabela um pouco difícil de ler, mas o interessante aqui é que você tem, pintado de amarelo, a quantidade de energia entregue referente ao contrato da OH e Balbina, da UTE é parecida, e aqui dá o tema ao bloco 3, que são as unidades geradoras 7 e 8. Então, está bem discriminado aqui, e é possível, então, totalizar os valores entregues no âmbito do contrato. E quando a gente vê a tabela abaixo, a tabela 2, Então, você apura a totalidade dos contratos, e o que foi faturado, e o pago, e na data do pagamento, para cada gerador. E, pela comparação das tabelas 1 e 2, verifica-se que o montante de energia mensal são iguais. Portanto, pode-se concluir que as usinas OH e Balbina, UTE é parecida, e IMA-UAR, referente ao bloco 3, que estavam assinaladas em amarelo na tabela 1, foram, de fato, consideradas na geração própria, no cálculo da CVA Energia. Então, essa aí seria a questão de energia, em megawatts-horas. Mas, sobre a ótica econômica e financeira, a tabela 3 a seguir demonstra que os valores considerados, tanto para os contratos bilaterais, quanto para a geração própria, foram os mesmos. Ou seja, na época, foi R$ 186,49 por megawatt-hora, que corresponde ao custo médio das distribuidoras do ACR, que estão no sistema interligado nacional. Então, significa dizer que tanto a geração própria, quanto os contratos bilaterais, tinham um custo acima do custo do sistema interligado, de modo que se repassava para a tarifa somente o valor médio do ACR, e o restante seria remunerado via CCC. Então, não há prejuízo, não há erro na apuração de megawatts-hora, só que como não foi considerado bilateral, estava em geração própria. E esse montante de energia multiplicou pelo mesmo custo unitário, de modo que não tem que se falar em prejuízo, nem em ajuste na tarifa. Em relação ao custo de transmissão, observa a SGT que, devido ao atraso das obras para a interligação do sistema interligado nacional, sob responsabilidade da distribuidora, da própria AME, não foram reconhecidos no processo de reajuste tarifário de 2014, a totalidade dos custos de transmissão. Apenas foram valorados aqueles efetivamente utilizados para o atendimento do mercado da concessionária, inclusos rede básica, rede básica de fronteira e conexão DIT. Essa decisão está respaldada no parágrafo 12 do artigo 7º e no parágrafo 3º do artigo 7º A da Resolução Normativa 67, de 2004, e no parágrafo 6º do artigo 4º A da Resolução Normativa 68, também de 2004, os quais estabelecem que os encargos de uso associados às instalações de transmissão só poderão ser considerados no cálculo da tarifa dos consumidores finais de distribuição, a partir da respectiva prestação dos serviços, sem efeitos retroativos. Portanto, novamente, compartilho do entendimento da SGT, que recomenda negar o pleito da concessionária quanto aos custos de transmissão não reconhecidos. Essa análise encontra fundamento nos dispositivos legais discriminados aqui, e, diante do exposto do que consta no processo 48.500.0029.31, de 2014, dígito 41, voto por conhecer do pedido de reconsideração apresentado pela Amazonas Distribuidora de Energia contra a Resolução Homologatória nº 1815, de 29 de outubro de 2014, que homologou o reajuste tarifário anual de 2014 da refeira concessionária para, no mérito, negar-lhe provimento. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria decidiu, conforme o dispositivo lido pelo diretor-relator. Próximo item.